Olá pessoal, eu sou o prefeito Mário Rosa, estou hoje com uma notícia excelente para nossos funcionários. Nós adquirimos uniformes para toda parte da administração dos funcionários públicos municipais. Isso vai trazer de sobremaneira, além da identificação do funcionário junto à nossa sociedade, também vai facilitar a troca de roupa no dia a dia, vai ser uma roupa básica e simples, que o nosso uniforme é azul, é azul das cores das nossas árvores, dos nossos rios, do nosso céu. Então está aí mais um projeto nosso, cumprido, que são uniformes para os nossos funcionários. Grande abraço! Legenda Adriana Zanotto